Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligene? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de 9 mil reais por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligene ali. É ele mesmo. E o que foi que ela te disse? Disse que eu jogo muito. Vem pra Engie, a sua parceira no mercado livre de energia. Obrigado.